Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? E no vídeo de hoje nós vamos falar o que que vai acontecer com o Forza Horizon 5 após o lançamento do Forza Motorsport, o que que deve mudar no suporte ao Forza Horizon 5? Para melhor ou para pior, Forza Horizon 5 vai parar de receber conteúdo inédito, atualizações inéditas, vou falar sobre isso aqui porque muita gente tem perguntado para mim, eu acho que muita gente está tendo confusão no showcase que tivemos no dia 11 do 6, showcase do Xbox Games Studio. Muita gente que estava na nossa live falou assim, Forza Horizon 6? Cadê o Forza Horizon 6? Não vai ser anunciado? Esse ano vai completar dois anos de lançamento do Forza Horizon 5? E aí, uai, é Motorsport? Ah tá, então chegando o Motorsport e acabou o Forza Horizon 5, mas se acabou o Forza Horizon 5, quando é que vai chegar o 6? Bom, eu já falei sobre assuntos relacionados a isso várias vezes nos últimos dois anos, mas vou concentrar tudo nesse vídeo daqui. Primeiro de tudo, eu acho importante lembrar vocês que embora Forza seja uma franquia de jogos, Forza Motorsport é uma saga e Forza Horizon que nasceu como um spin-off de Forza Motorsport, Forza Horizon é outra série de jogos. Forza Motorsport é de uma empresa, Forza Horizon é de outra. Forza Motorsport é da Turn 10 e Forza Horizon é da Playground Games. Claro que Forza Horizon iniciou, por causa da existência do Forza Motorsport. Se não fosse pelo Forza Motorsport, muito provavelmente não existiria Forza Horizon hoje em dia. A Playground Games chegou em 2009 ou 2010, não lembro agora, sentou com os chefões da Turn 10 e falou assim, a gente quer fazer uma releitura do PGR, Project Gotham Racing. A Turn 10 falou, não, não, a gente já tem um produto excelente, a gente não tá interessado em uma franquia diferente não, mas o que vocês poderiam fazer com o nosso produto, com Forza Motorsport. E aí surgiu a ideia do Forza Horizon. Então existe muita colaboração entre os dois estúdios. A gente já viu no passado, um carro chega em um jogo, logo depois chega no outro. De 2011 até 2018, sempre teve um jogo da franquia Forza saindo a cada ano. 2011 foi o Forza Motorsport 4, 2012 Forza Horizon 1, 2013 Forza Motorsport 5, 2014 Forza Horizon 2, 2015 Forza Motorsport 6, 2016 Forza Horizon 3, 2017 Forza Motorsport 7, 2018 Forza Horizon 4. E aí teve o hiato, não saiu nenhum jogo novo da franquia Forza Motorsport, como sabemos será lançado dia 10 de outubro de 2023. Seis anos sem nenhum jogo novo da franquia Forza Motorsport. Então no meio do caminho, não em 2020 né, mas um ano depois do que seria normal na franquia Forza Horizon, nós recebemos o Forza Horizon 5. Um ano depois do que seria normal, não entendi pai. Por quê? Cada série da franquia Forza era lançada a cada dois anos, intercalando entre Motorsport e Horizon. Esse ciclo acabou. Na época do Forza Horizon 4, ele recebeu muitos carros do Forza Motorsport 7, que tinha saído um ano antes, e ao longo da vida do Motorsport 7 e do Horizon 4, os jogos receberam alguns carros em comum. Até que o Forza Motorsport 7 parou de receber conteúdo novo, parou de receber conteúdo inédito, e aí tudo ficou focado no Forza Horizon. Em 2021, Forza Motorsport 7 saiu da loja da Microsoft Store, o ciclo de vida do jogo, como eles dizem, terminou, e o único Forza disponível ficou sendo aí durante dois anos, Forza Horizon 4 e o 5. O 5 sendo o principal deles, com certeza. Inclusive, entre 2021 e 2022, foi dito, e agora não seria mais lançado um novo jogo Forza a cada ano, alternando entre Horizon e o Motorsport. Agora, seria a cada dois anos. Então, 2021 Forza Horizon 5, 2023 Forza Motorsport 8, a releitura do Forza Motorsport. Então, 2025 Forza Horizon 6, 2027 Forza Motorsport 2, ou o retorno, a vingança, sei lá, qualquer coisa do tipo. Será que só o Motorsport vai receber conteúdo inédito a partir do lançamento dele em outubro? Uma coisa interessante para lembrar é que as melhorias da jogabilidade que a gente recebeu no Forza Horizon 5 em relação ao Forza Horizon 4 é muito parecido com o discurso do Chris e Zach sobre a evolução da jogabilidade do novo Motorsport. Claro que tudo no Motorsport é mais real. Lá você não faz curvas no muro. Lá, se você bater no muro, seu carro para, capota. Você não faz curva encostada no muro, igual a gente faz no Forza Horizon. Forza Horizon pegou uma física, uma jogabilidade do Forza Motorsport, sim, Cade, transformou mais para o Arcade, mas a gente sabe que a jogabilidade do Forza Horizon é excelente. Eles atingiram um nível de excelência que eu acho que ninguém consegue falar mal da jogabilidade do Forza Horizon. É muito boa. Mas as mudanças do controle dos carros, tração traseira, a suspensão, toda mudança que eles fizeram na suspensão, que influencia a você conseguir controlar um carro tração traseira. E toda mudança nos pneus também. Claro que os pneus do Forza Motorsport 8 vão ter aí 48 vezes mais contato com o solo do que no Motorsport 7. O Horizon 5 não recebeu isso, mas houve uma evolução também no Horizon 5. E tudo isso que a gente viu chegando no Horizon 5 faz parte da cooperação entre os dois estúdios. E também serve como um teste. A gente está testando isso daqui, mas a gente não quer fazer um teste beta fechado com insiders ou com quem se cadastrar. Testa no Horizon? Beleza, vamos testar no Horizon. Se ficar ruim, a gente muda de novo. Quem lembra aí que na série 9, vários carros off-road começaram a capotar no Forza Horizon 5, que não capotavam no lançamento? Pois é, eles resolveram mudar um pouco a física. E tudo isso, para mim, é um teste para o novo Motorsport, claro, deixando a jogabilidade muito mais arcade do que no Motorsport. A cooperação entre os dois estúdios vai continuar acontecendo, a não ser que uma delas brinque com a outra. Mas nesse ponto eu acho muito difícil que aconteça, porque elas coexistem de uma forma que uma sem a outra vai enfraquecer. Mesmo a Turn 10, a criadora da série Forza, ela vai enfraquecer se a Playground Games resolver pular fora. Por quê? Hoje em dia, o pupilo se tornou mais importante do que o professor. Ou seja, Forza Horizon, a franquia Forza Horizon, faz mais sucesso do que Forza Motorsport. E eu vou fazer um vídeo sobre isso explicando para vocês também. Por que que Forza Motorsport 8, o novo Forza Motorsport, provavelmente não vai ser um jogo para você que está assistindo esse vídeo? Claro, para alguns vai, mas para muitos outros, não. Por que que o Forza Motorsport levou seis anos para ser lançado? Vai ser lançado ainda, né? Daqui a quatro meses. Mas por quê? Porque, entre outras coisas, eles resolveram reimaginar o jogo como um todo. Estão utilizando uma nova versão da engine do motor gráfico Forza Tech, que não chegou no Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 usa a mesma versão do Forza Tech e do Horizon 4 com algumas melhorias, mas é a mesma engine, o mesmo motor gráfico. Tem uma nova versão desse Forza Tech para o Motorsport 8, para o novo Motorsport, que vai chegar no Horizon 6. E por isso que o Motorsport não vai sair para o Xbox One, é exclusivo para a série S, série X e PC, mas quem joga no Xbox One vai conseguir jogar pelo xCloud, pelo Xbox One mesmo, via nuvem, se você for assinante Game Pass Ultimate. Assim como o Forza Horizon 6 não vai sair para o Xbox One quando ele for anunciado, e tem muita gente dizendo, apostando que ele vai ser anunciado ano que vem. Eu não acredito nisso. Eu acredito mais que vai ser como foi o anúncio do Forza Horizon 5. Na E3 de 2021, eu estava assistindo, mas eu não estava nem transmitindo para vocês. Na época, eu não achei que seria anunciado o Forza Horizon 5. E aí, para surpresa geral, o último jogo do showcase do Xbox foi Forza Horizon 5. Ele foi anunciado em junho e foi lançado em novembro. Acredito que com o Horizon 6 vai acontecer a mesma coisa. Ele deve ser anunciado na E3 de 2025 e lançado em novembro de 2025. Falando sobre os carros, a gente vai receber no Horizon 5 alguns carros que vão chegar no novo Forza Motorsport. A gente já teve dois exemplos disso. O Porsche 935 e o Porsche Mission R, ambos da série 20, alto desempenho no Forza Horizon 5. São carros que muita gente ficou até surpresa, porque são carros inéditos na franquia Forza. E muita gente achou que eles seriam exclusivos, mesmo que temporariamente exclusivos. Mas muita gente achou que eles seriam exclusivos do Motorsport, inclusive eu. Quando esses dois carros foram anunciados por Horizon 5, me surpreendeu também. Então sim, assim como aconteceu em Forzas anteriores, Forza Horizon 5, depois do lançamento do Motorsport 8, do novo Motorsport, Forza Horizon 5 deve receber alguns carros que estão no novo Forza Motorsport. Mas não acredito que os carros de corrida, GTE, LMP1, o GT3 de pista, não acredito que vão chegar ao Forza Horizon 5. Ah, mas tem Porsche GT3. Tá, mas e a versão de rua do Porsche GT3? Querem ter uma ideia? O Porsche RSR que esteve no Horizon 3, e não tá nem no Horizon 4, nem no Horizon 5, mas já foi confirmado para o Motorsport 8, para o novo Motorsport. Versões de pista, eu não acredito que chegarão ao Horizon 5. Então muita gente pede aí carros fórmula, carros protótipo de Le Mans, nada disso vai chegar no Horizon 5. No máximo vai chegar os carros da TCR, como o MG e o Lycocco. No máximo isso, não acredito. Isso é um carro de turismo, acho mais fácil chegarem. No máximo, esse tipo de carro de corrida vai chegar no Horizon 5. Na minha opinião, a Playground Games e a Turn 10 devem ter combinado alguma coisa relacionada a isso. Até para um jogo não concorrer diretamente com o outro. Carros apenas de corrida, as versões de corrida, não aparecem mais no Horizon como aparecia até o Forza Horizon 3. A gente teve até um pacote de carros de corrida. Enquanto que, para o novo Forza Motorsport, que será lançado esse ano, de todos os carros que foram mostrados, ainda não apareceu nenhuma picape, nenhum SUV utilitário esportivo, nenhum bug, seja ilimitado ou não, nenhum UTV, graças a Deus, nenhum Jeep. Jeep e SUV são diferentes, né galera? Para quem não sabe, Jeep é bruto mesmo. SUV é esses carrinhos de shopping aí que atolam no shopping. E talvez até os carros de rally sejam exclusivos do Horizon, porque a gente não teve nenhum carro de rally. Nenhum desses apareceu ainda e nenhuma gameplay em nenhum trailer do Forza Motorsport. Mesmo nos trailers de carros de rua do Motorsport, só aparecem carros mais esportivos. E se a gente pensar um pouquinho, já que a gente não tem nenhuma pista de terra no Forza Motorsport, faz sentido. Isso me lembra outra coisa. Forza Motorsport 7 tem 850 carros. E já foi confirmado que o Forza Motorsport 8, o novo Forza Motorsport, vai ter, entre aspas, mais de 500 carros no lançamento. Serão 501, 550, 580, não sabemos. Acredito que sejam menos de 550, senão eles diriam mais de 550. Mas então a gente vai ter aí entre 500 e 550 carros no lançamento. Quando isso foi divulgado, eu falo assim, puxa vida, que pena, diminuiu muito 350 carros a menos em relação ao Motorsport 7. Caramba, notícia ruim. Mas, analisando isso com o tempo, vendo os novos trailers, as novas gameplays, até agora, não foi mostrado nenhum carro para uso off-road, para uso na terra, como é isso que eu acabei de falar para vocês. Picape, SUV, bug, UTV, Jeep e carros de rally. Se a gente tirar todos esses carros do Motorsport 7, a lista cai praticamente para 500 carros. Então a gente não deve ter uma perda tão grande assim de carros em relação ao Forza Motorsport 7. E assim, eu espero. Realmente, eu gostaria de poder usar no Forza Motorsport 8, no novo Forza Motorsport, todos os carros de rua, esportivos, de corrida, que tem no Forza Motorsport 7. Até porque, como eu já disse no vídeo Tudo Sobre Forza Motorsport, que saiu semana passada no canal, a franquia Forza Motorsport está deixando um pouco o Sinkade, o estilo Sinkade, que é a mistura do arcade com simulação, está se caminhando um pouquinho para o lado da simulação. Forza Motorsport não vai ser um jogo simulação. O que é simulação, gente? iRacing, Project Cars e Assetto Corsa são os três mais famosos. Forza Motorsport não será um jogo simulação, mas sim um jogo Sinkade com alguns traços mais voltados para a simulação. Então, realmente, ter esses carros, picape, SUV, buggy, UTV, Jeep, carro de rali eu até gostaria de ter, mas, enfim, até os carros de rali não apareceram até agora, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Deixa esses carros para o Horizon 5, Horizon 6 e Horizon eternamente. Lá sim, mundo aberto, jogo arcade, aí sim faz sentido ter uma lista imensa de carros. No final das contas, em resumo de tudo que eu falei aqui, Forza Motorsport 5 não vai morrer, não vai deixar de receber atualizações inéditas, a playlist do festival vai continuar acontecendo. Eu acho que o Forza Horizon 5 só vai parar de receber conteúdo inédito quando o Horizon 6 for anunciado, que a minha expectativa é que o mais cedo possível vai ser na E3 de 2025. Isso se ele não atrasar. Então a gente pode ficar tranquilo que a gente tem pelo menos mais dois anos de conteúdo inédito chegando ao Forza Horizon 5. Chegando uma média de quatro carros por mês, a gente deve ter aí mais cem carros chegando ao Forza Horizon 5. Eu espero que sejam mais, mas a gente vai ter pelo menos cem carros chegando ao Forza Horizon 5 pelos próximos 24 meses. Na série 22, que chegou essa semana, a gente recebeu 13 carros, mas tiveram séries que a gente recebeu três carros. Eu acho que a média está até mais do que quatro. Acho que a gente deve receber aí uns 120 carros, fechando nos 850. Inicialmente, no lançamento do Forza Horizon 5, eu imaginei que a gente pudesse chegar aos mil carros no Forza Horizon 5 no final do seu ciclo, lá em 2025. Eu achei que iam chegar sete carros todo mês, mas não é sempre que chegam seis, sete carros. Tem meses que a gente recebe três, quatro, outros que a gente recebe 13, como a série 22. A gente deve ficar no final da vida útil dele com 850 carros. E é carro pra caramba. Não é pouca coisa, não. Por mais que a gente cita a falta de muitos carros, e eu concordo com vocês, tem muito carro que falta ao Forza Horizon 5 que eu gostaria de dirigir lá, a gente tem que admitir que é o jogo que tem mais carros do mercado que eu tenho conhecimento. Não sei se o Gran Turismo 7 tem mais carros do que isso, porque eu não tenho Playstation. E com essa terrível alegria, porque eu acho que o Forza Horizon 5 vai continuar recebendo conteúdo inédito por pelo menos mais dois anos, 24 meses. Eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!